Música Bancara Fratellin, o seu governo, ato prudente e a política de diversificação econômica. Bancara Fratellin, a toque está nele, o seu declaração política e a plenária terça, né? O desíze nono governo constitucional, ato prudente e a política de diversificação econômica. Tamba Bancara Fratellin considera o setor da economia, mas que ele contribui para o crescimento econômico do Timor-Leste. Dio deputada Bancara Fratellin, Cristina Yuri Rebello, a economia é uma motor crucial que garante a sustentabilidade do Estado e da minha vida. A nossa sublinha é a letra, em que o setor chave será, mas que a nossa motor arranca o setor da economia, que a nossa fontes principais para o crescimento econômico e sustentável no resiliente. Mas bem, nem a nossa ideia de fantasia ainda, para o Timor ou Antomac, também a nossa ideia de que o sintoma ainda, o seu número no governo constitucional, ato prudente e a nossa prioridade. Há algumas dúvidas do setor da agricultura e da pesca, também a nossa ideia de que o governo consegue ronar novidades rumo, e a governação ainda é a prioridade do setor ainda. E o programa não no governo nem para o setor econômico, governo Caracatins e diversificação econômica, onde promovem o setor produtivo, sira, nessa, na agricultura, turismo e no petróleo. Nuna ira política, o ministro do Comércio e Indústria, tal prioridade da Ponto, o NNB, considera contribuir para o crescimento da economia relar. Adriano Verdial, Azeime dos Santos, GMN. Azeime dos Santos, GMN.